A receita de hoje é esse pão caseiro super fofinho e fácil. Primeiro vamos usar uma xícara e meia de água, três colheres de sopa de açúcar e um pacotinho de fermento seco, aquele de 10 gramas. Misture bem e reserve por uns cinco minutos. Agora adicione meia xícara de óleo um ovo e uma colher de chá de sal. Misture novamente. Adicione farinha aos poucos até desgrudar das mãos, vai aproximadamente cinco xícaras. Agora é hora de sovar. Sobe por aproximadamente dez minutos até a massa ficar bem lisinha. Coloque um recipiente, cubra com um guardanapo e deixe descansar por aproximadamente uma hora ou até dobrar de tamanho. Depois de crescer, tire o excesso de ar da massa e com um rolo, abra ela. Depois de abrir, enrole no tamanho que desejar. Coloque em uma forma untada e deixe descansar por mais 40 minutos. Pincele com um ovo e leve para o forno pré-aquecido 220 graus por aproximadamente 35 minutos. Lembrando que a quantidade de todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma receita. Fui!